Você sabe o que é bioinformática? Você sabe analisar dados biológicos? Você sabe aplicar bioestatística nos seus dados? Você sabe como analisar os dados que você produziu no seu laboratório? Você sabe como aplicar machine learning, deep learning, montar modelos preditivos, fazer análise de expressão diferencial, enriquecimento e, dentre outras análises, você entende a bioestatística? Então, este canal tem esse intuito de fazer um treinamento em bioinformática, tanto trazendo a parte teórica quanto a parte prática. Na teoria, iremos utilizar bases fortes da literatura e, na parte prática, iremos utilizar a linguagem R, linguagem Python para ciência de dados, análise de dados, filtragem, tratamento dos dados e algumas análises e utilizaremos outras linguagens para análise de desenvolvimento, desenvolvimento de ferramentas. Também utilizaremos ferramentas já produzidas, já em andamento e irei mostrar a vocês como utilizá-las. Iremos trabalhar com alinhamento, com expressão diferencial, enriquecimento e, dentre outras análises. Ok? Então, se você realmente curtir o canal, eu peço que você compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Se você é aluno, compartilhe com seus professores. Se você é professor, compartilhe com seus alunos. E, juntos, vamos aumentar essa comunidade da bioinformática. Bom, eu espero ter você comigo nas próximas aulas. Ok?